O empresário de 56 anos, que passou a tarde em uma audiência, precisou ir ao banheiro pouco antes do horário de fechamento do juizado e por descuido dos funcionários, acabou ficando preso depois que todo mundo foi embora. Fazendo a petição e desde três horas que eu estou aqui, eu fui ao banheiro, cinco para seis, seis e cinco eu saí, cadê? Aí que eu saí, deparei com esse barulho todo. Aí fiquei desesperado lá atrás, preso. Poxa, me deixaram aqui? Ele pensou em pular a grade, mas foi intimidado pela cerca elétrica. A cada minuto que se passava, seu Nilton ficava mais angustiado e revoltado com a situação. Vem me soltar daqui? Agora seu Nilton foi mais uma vez lá atrás. Olha, como vocês podem ouvir, olha o barulho do alarme. Toda vez que o alarme para de fazer barulho, ele vai lá atrás na expectativa de que alguma coisa aconteça, de que alguém venha socorrer ele, porque a polícia, infelizmente, não pode fazer nada nesse caso. O que eu vou dizer para o senhor é o seguinte, foi feito contato lá com os senhores, né, via 190, ele fez um contato com um funcionário do Tribunal de Justiça e ele está prosseguindo para o QTH aqui para resolver a situação do senhor. A situação só foi resolvida depois de uma hora e meia. Os vizinhos conseguiram o contato do porteiro, que chegou bem nervoso. O funcionário do juizado garante que revistou o local antes de fechar tudo. Verifiquei tudo, tudo certinho fechado. E ele estava aqui em cima, aqui no juizado, no primeiro. Desceu, não falou nada com a gente aqui e pensei que ia embora. Aí eu fechei, acionei o alarme e fechei. Não encontrou ninguém? Não tinha tudo, não tinha ninguém. Como é que funciona essa questão do alarme aí? Realmente está tocando há uma hora e meia. É, porque bateu alguém aí dentro, o alarme dispara. O alarme disparou. E serve para alguma coisa? O senhor teve que ser avisado por outras pessoas? As pessoas. E tinha meu telefone. Se a revista foi feita ou não, seu Newton ficou para trás. E depois de tanto tempo preso dentro do órgão, estava ainda mais revoltado. Eu tinha que ir lá dentro, viu? Está tudo aceso lá dentro, que eu estava lá dentro. Só olhou, pedi para olhar minha bolsa. Não olhou nada lá atrás. Foi embora. Então estou mais aliviado, indignado pela circunstância de ter ficado preso aqui esse tempo todo. Eu quero só ver o som do alarme. Por que, gente? É bem o fogo que eu tirava aqui.